Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Esses jovens eram pra pegar as minhas... A sua infância foi de boy? Como foi a infância de você? Não, a infância... Não, a dele foi... A dele foi... Durão, durão, durão. Durão? Mas foi boa, foi boa, assim, tipo... Tu tinha um carro quando você era jovem? 18 anos, 19 anos? Não, claro que não. Tinha um carro, olha que bonitinho. Tá bonitinho? O cara não tinha nem roupa, ele pegava roupa... O cara não tinha pai, mano. O cara não tinha nem... O cara não tinha nada. O cara tá achando que eu sou essas minas que faz odonto e ganha um HB20 branco. Não, não tinha não, mano. A gente não teve nada, nada, assim, dos bagulho, mas era da hora. Pegar ônibus, pegar ônibus no domingo. Porra, era legal pra caralho. Cara, você lembra como era pegar ônibus no domingo? Vocês pegavam ônibus no domingo? Graças a Deus faz muito tempo que eu não pego ônibus. Não, mas vocês lembram como era, tipo, com 16, 17 anos? Não, eu pegava ônibus. Não, a gente não tem tanta gente, né? Mas também não tem tanto ônibus, né? Você ia pro ponto, você pegava amizade com as pessoas no ponto de ônibus. E quando você voltava de balada, tipo, era a última viagem do motora, que ele sentava naquelas vanzinhas, já pegou aqueles micro anos que o motorista sentava, você ficava lá atrás, assim, no fundo do busão, do lado pro outro. Cara, eu tava conversando com essa galera da geração Z, tá muito acessível o Uber. Que a pessoa fala, vou pagar quanto? Que tá caro a passagem hoje, quase 5 pila. Aí o cara fala, vou pagar 5 reais ou eu pago 12 pra ir de Uber? Ou de 12 de Uber, só que eles não tem ideia do que é de pegar um ônibus no domingo ou você ficar esperando, tipo, 3 horas no ônibus e do nada tá escrito garagem. Caralho, eles acendem uma fagulha de esperança e aí dormir no ônibus, o quê? Dormir e parar no fagulho mesmo, na garagem, entra na garagem, os caras acordam aí na garagem, o que que eu faço agora? Nossa, eu já fui várias vezes, não tem isso daí? No ônibus não, no metrô mesmo que eu dormia. Cara, uma das coisas mais vergonhosas é o maquinista falando, chegamos, hein? Fando na minha casa, falam, não, meu filho, você vai ter que voltar de algum jeito. E não tinha Uber pra voltar, e o desespero. Não, tem um bagulho que é só vergonha de ônibus. Vocês pegaram muito ônibus? Cara, eu peguei ônibus pra caralho. Vergonha de ônibus. É, tentar abrir a janela, não consegui. Nunca conseguia. Nossa senhora. Você durão, durão. Aí vem uma pessoa qualquer e consegue. Vem uma senhora, porque não é força, é jeito, a senhora faz assim, com dois dedos. Tu tava em qual cidade? Quando eu era jovem, tu tava em qual cidade? Eu morava, nasci em Curitiba, eu morava em Pinhais. Então eu pegava Jardim Cláudia, Terminal de Pinhais, Pinhais e Guadalupe. Descia no Guadalupe ali pra fazer os bagulhos e tudo. E tu é daqui de São Paulo mesmo? São Paulo. Não, lá no Rio esse lance da janela aí, mané. Caralho, um calor filhado da puta, gente pra caralho dentro do ônibus. Tentando abrir. E aquela galera tentando abrir, todo mundo fedendo pra caralho. Mó de desespero. Outro desespero de ônibus, de você dar, quando você tinha 50 conto, que não tinha cartão, essas bagulhas, é o seguinte, dar 50 conto pro motorista, pro cobrador, ele falar, não tenho troco ainda. Aí você ficava aqui, ó, olhando pro cara, achando que ele ia esquecer. E aí falava, ó, meu ponto tá meio chegando já, né? Você ficava meio sem graça. E o cara cagando, né? Tipo, o cara vivendo a vida dele tranquilamente. Tranquilamente. E era aquele... Será que ele lembra de mim? O cara esqueceu. E você ficava perdendo pra ele não esquecer, ó, meu 50, né? E a passagem era 1,80. Então o cara tinha que devolver 58 e 20. 40, 40. 48 e 20. Isso era foda. Porque o cara, você dava 50, o cara, era 1,80. O cara falava, se você me der 3, eu te dou 54. Aí você falava, mano, já me perdi nas contas. Esse cara tá me roubando, esse cara tá me roubando. Qual mais vergonha? Mas também quando acontecia, tipo, de noite, aí você fala, fica aí na frente, depois eu te dou. Aí meio que tá de boa o coisa, o cara fala, pode descer pela roda. Isso era legal. Cara, estourei. Que de graça. O que mais que tem, Vitor? Pegar o... Sentar no banco mais alto do ônibus. Lembra isso daí? Que todos tinham um assim... Mó merda esse banco alto. Não, ele era bom, então você ficava meio... Mas bem em cima da roda. Você era superior, cara. Você ficava aqui, assim, ó. Você era um pouquinho menos pobre que as pessoas que estavam lá. Passava no buraco. Só que em Curitiba era diferente, né? Mas lá no Rio, passava no buraco. Que era bem em cima da roda. Isso daí... E quando você tava em pé aqui, de boa. Aí você falou, o motorista tá indo bemzão. Vou segurar aqui. Aí teve uma hora que você já nem tava mais segurando. O motorista tava freado, você é igual o Michael Jackson. Lá na frente. Que mais? Cair no... Frear e cair no colo dos outros? Nooooh! Já cair no corredor também. Já cair no colo é pior, viado. Cair no colo é pior. Mas acho que não. Porque no colo você falou, foi mal, você já levanta. Agora no chão. Você tá no chão, mano. E aí você revê sua vida. Eu falei, caralho, tá só começando o dia. E eu já caí no chão do ônibus. Cara... Tipo, cara, tem que trabalhar o dia inteiro. A vida é muito ruim, mano. É muito difícil. São sete da manhã, eu tô meio fedeiro já. Eu tô no chão, mano. Porque é impressionante. Você passava a catraca, o suor falava... E ele já começava a feder você já. E aí você entrava nisso daí. O Dito tem uma história boa do fone. Conta a história do fone do cara aqui. Do fone. Porque uma vez eu sempre ia trampar ouvindo a música, né? E ele não tinha bagulho de celular. Eu baixava no MP3zinho os bagulho. Uma pilha. Aquele redondinho. Não lembra que era redondinho? É, só cabia uma pilha nele. Eu ia ouvindo a música. Porra, tu ainda tirou onda. Porque eu usava... Disque Man? Mentira. Caralho, ó. Geração Z. Joga no Google. Não faz ideia do que ele tá falando. Disque Man. Vocês não têm ideia. Eu cheguei a ter um Walkman. Não sabe o que é bater o carro e travar a música. Não sabe? Não sabe. Você ficava assim. Ó, cabe 100 músicas nisso aqui. Isso era do cara. Mas o Disque Man. Disque Man parece o nome de garoto de programa, né? Tô ligando pra um homem. Disque Man. É o iFood das rola. Disque Man. E o Walkman? O Walkman. O Walkman é mais clássico. Conta a história. Aí tava no ônibus. Aí eu ouvindo... Acabei de sentar. E eu ia ouvindo meu pagodinho de manhã. Ouvindo minha musiquinha que eu tinha baixado. Móu trampo. Pra conseguir baixar as mãos. Outra época. Aí foi a maior felizão. Uma horinha de viagem. Dá um rolê. Aí, mano, bem no comecinho, parou de funcionar a porra do fone. Falei, não acredito. Meu dia vai ser muito ruim hoje. Nessa tinha um cara do meu lado. Parou de funcionar. Vale frisar que foi bem na hora da queda, né? Que ele bateu com o fone na orelha. O cara do meu lado, dormindo com o fone. E eu falei, mano, você tá muito longe. Será que eu peço? Sabe? Porque naquela... Você fica uns 10 minutos pensando. Falei, cara, passou 10 minutos. Ainda tá muito longe. Eu não pedi. Aí eu acordei. Eu falei, meu irmão. Eu vi que você tá dormindo. Será que você pode me emprestar esse fone aí? Eu falei, você tá maluco? Se eu te emprestar, eu não escuto. Falei, pô, mas você tá dormindo, né? Você não tá ouvindo porra nenhuma, cara. Aí eu falei, não, se eu te emprestar, eu não escuto. Eu comecei a discutir com o cara. Falei, vai regular um fone, mano. Quando eu descer, eu te devolvo. Aí ele falou, retardado. Eu tô falando se eu te emprestar, eu não escuto. Porque isso aqui não é fone de ouvido. Era o bagulho do aparelho. É o aparelho. Por isso que eu falei, pô, esse fone é novo. Deve ser carão, é mó bonitão. O bagulho antigão e já sem fio. Caralho, cara. É o Elon Musk do ônibus. E aquela cara, nossa senhora. Caralho. Saudade de cair no comedor. E eu vou dizer pra vocês, vocês acham que o dia, ele é sem noção de agora? É de muito tempo já. Mas, ah, fala você, trouxa, da... Quando foi a mina sem braço te cumprimentar. Ih, caralho. Pode falar. Ah, mas eu não sei se é difícil de fazer o dia. Cara, ele ficou sem graça. Não, porque tem um processo bem parecido agora que chegou esses dias.